Muito bem, então, vai lá, pronto? Pronto, é isso aí pessoal, ó, tamo aqui pra mais um dia de vídeo, quero te motivar a largar a mão de ser funcionário dos outros, tem que ser seu próprio patrão, viu? Você aí que é formado, que tem algum grau de escolaridade maior do que o meu ou do que o dele aqui, ó, mas olha aí, eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo e ganha muito menos do que nós que tem formação. Tem um grau maior do que nós na escola, ou tem medo de uma faculdade, olha isso aqui, ó, isso aqui começou, minha gente, ó, uma brincadeira, era só pra dispensar umas carnes no balcão ali, e hoje isso aqui veio fonte de renda, que emprega muita família, tá? Então, o que que eu quero te dizer, tá enjoado de salário mínimo, comercial, patrão pegando no seu pé, vem ser seu próprio patrão, vem com nós, se inscreve nos cursos, ó, aqui você vai fazer o seu próprio patrão. o seu próprio salário, tá? Você vai poder ter um salário melhor, sair com a patroa, com as crianças, vai poder divertir, dar aquilo que o seu filho às vezes pode te pedir, você pode dar, então, aqui meu querido, ó, querido satisfeito aqui, ó, vem com nós, se inscreve no curso, pegou a visão aí? Galera, eu não tenho como ficar sem comer. Serazinho, vai um? Vai, será? Galera, se inscreve no curso, tá eu e Cleiton, os arendares, tô comendo porque não consigo resistir, aqui é qualidade pura. Tamo junto, desculpa falar comendo porque é o jeito nosso. Cleiton, a última palavra para os nossos três mercadores. Aí, meus queridos, ó, o que era para sair de umas mercadorias que estavam paradas no balcão ali, virou fonte de renda, vem com nós, vem. Fui! Vem!